Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown Snoopy e sua turma Às vezes não é fácil passar um dia com o Snoopy Eu tô aqui, eu tô aqui Desculpe por estar 10 segundos atrasado Desce pra comer Eu sei o que você quer que eu diga, mas eu não vou dizer Eu me recuso, isso é ridículo Por mim você pode morrer de fome Eu posso ser tão teimoso quanto você Eu não vou dizer, eu não vou Ah, que puxa, tá bom Eu também peço desculpa ao seu estômago Snoopy Senta Snoopy que eu te dou uma recompensa Bom, isso aí Aqui vai, a maior recompensa de um cachorro Um carinho na cabeça feito por um ser humano Para de me seguir, Snoopy Vai, sai daqui Eu disse pra sair Tá bom, eu vou te dar uma bala Mas você tem que parar de me incomodar Abra a boca E feche os olhos Tá bom, você se acha muito esperto Mas lembre-se de uma coisa Você é só um cachorro E é isso que sempre vai ser Um cachorro Que estranho Eu insultei ele Mas parece que ele não se importou É Ele não considera um insulto Ser chamado de cachorro O que? O que tá acontecendo? Semana Nacional dos Cachorros Minha nossa O que acham que merecem Uma semana especial? O cachorro descobriu a América? O cachorro escreveu Lorde Jim? O cachorro compõe a abertura 1812? Me dê um bom motivo Para você ter uma semana especial Se você me der um bom motivo Eu te desejarei uma semana especial Me dê um motivo Tenha uma boa semana Sabe, eu fico muito feliz por você Cachorros fazem um grande serviço à humanidade E vocês merecem uma semana especial Cachorros são fiéis e verdadeiros E uma homenagem como essa É o mínimo que podemos fazer Espero que tenha uma boa semana Tem algo especial que eu possa fazer por você? Cachorros são fiéis e verdadeiros Snoopy! Cachorro bobo! O mundo inteiro pode explodir a qualquer momento e você só pensa em dançar? Entendi. Você também consegue pensar em comer. Mas está cedo demais, não é? Pare! Pare agora mesmo! Com todos os problemas desse mundo, você não tem o direito de ser tão feliz! Engentes, fogo e muita fome. Ruína, derrota e desespero. Acho que nada adianta. Nada parece incomodá-lo. Dance, 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 dance! Não consegue ficar sério só por um segundo. Poxa vida! Você não pode lombê-lo? Junte-se a ele! Não! Snoopy! O que é 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 Tá bom, pode entrar. Eu vou te dar uma segunda chance.